Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O governo federal começou a convocar beneficiários do auxílio-doença do Instituto Nacional do Seguro Social com mais de 60 anos de idade para a nova perícia médica. A ação faz parte do projeto de pente fina do Instituto que está revisando o auxílio. No ano passado, os mais jovens foram chamados para revisão. Já em fevereiro desse ano, pessoas com mais de 50 anos e agora, segundo o comunicado do Instituto, pessoas com mais de 60 anos. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário destacou que a convocação não é linear, nem ocorre para todas as faixas ao mesmo tempo em todas as cidades. Portanto, em algumas cidades maiores de 60 anos podem ser chamados, em outras não. Aproximadamente 85 mil auxílios-doença que vinham sendo pagos indevidamente já foram cancelados. O que trouxe economia de 1 bilhão e 600 milhões de reais aos cofres da União. O pente fino nesses benefícios começou em julho do ano passado, após o governo identificar mais de 1 milhão e meio de pessoas que estavam recebendo benefício por determinação judicial, sem que tivessem passado por avaliação médica nos últimos dois anos. Até abril desse ano, foram realizadas 87 mil perícias, o que resultou no cancelamento de mais de 73 mil benefícios, 84% do total. O índice é bastante superior ao anunciado inicialmente pelo governo, que disse trabalhar com uma expectativa de reversão de 30% dos benefícios. Os beneficiários que farão a revisão serão informados via carta registrada e terão cinco dias para agendar a perícia. Os que não comparecerem terão benefícios suspensos até a regularização. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti